Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer uma receita chamada Melhor Que Nutella. Uma receita prática, rápida e muito versátil também para ser usada em várias ocasiões. Vamos aos ingredientes? Então nós vamos fazer hoje duas receitas, porque nós vamos usar essa mesma receita para uma outra ocasião, que vai ser uma outra receita chamada Bolo de Waffles. Então, por isso estamos fazendo a receita em dobro. A gente vai usar aqui açúcar mascavo, aqui está a pasta de amendoim, e na verdade é só misturar tudo. A água e no lugar do chocolate nós vamos usar a alfarroba. E duas pitadas de sal, que nós estamos fazendo duas receitas. e agora cuidadosamente vai misturando e dá a impressão que a receita não vai dar certo, mas se você continuar misturando ela vai chegar no ponto certo. Vou colocar um pouquinho do restante da alfarroba. E está pronta! Olha que textura legal! Você pode usar isso aqui para cobrir um bolo de cenoura, um bolo de chocolate ou de alfarroba, que é mais saudável. Pode comer com pão, por em cima do Waffles. E é importante guardá-la na geladeira, num recipiente fechado. Ela dura bem uma semana. E para essa e outras receitas, você encontra aqui, nesse livrinho 10 talentos. Você pode adquirir através do website lifestylecenter.serradocipó.org Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e até a próxima. Um grande abraço e Deus abençoe vocês.